Olá, olá, meus amores! Tudo bem? Tudo tranquilo no reino de Raveengar? Gente, segunda-feira! É isso aí! Segunda-feira, pessoal cansado aí, bota a culpa na segunda-feira, mas a culpa é de quem? Do domingo! Gente, vamos lá, os anúncios aqui, antes de tirar, fazer a tiragem aí pra sua segunda-feira. Segunda-feira é dia 5, não é isso mesmo? Isso! Ó, eu, gente, foi ao ar aí um vídeo dos anúncios, tá? Entre eles tem o se inscrever no canal, o sorteio só para os inscritos do canal. Mesmo que você tenha entrado hoje, se você se inscreve no nosso canal, você vai estar participando do sorteio de consultas gratuitas e trabalhos espirituais, tá? aqui no canal Rainha do Universo. Lá no Facebook, a página Rainha do Universo, se você seguir a gente lá, você também vai participar do sorteio quando atingirmos 10 mil inscritos no Facebook. Então, aqui no Rainha do Universo, o canal YouTube e no Facebook, né, o canal Rainha do Universo no Facebook, vai dar sorteio, vai ter sorteio e vai dar prêmios, tá bom assim? Outra coisa que eu quero avisar, a gente tá com alguns trabalhos aí, ó, coletivos, trabalho pra Xangô e trabalho dia dos namorados. Entre em contato com a minha equipe pra maiores informações, vagas, limitadíssimas, gente. Eu só fiz isso aí pra dar uma clareada aí pra vocês, tá bom assim? Consultas com a Azuri, particular, orientação espiritual, né, de acontecimentos aí na sua vida, eu só entrei em contato com a minha equipe. Vamos lá? No final das suas tiragens do horóscopo, aqui no final do vídeo, tem mensagem pra cada um dos signos aí. Vamos lá? Energias predominantes para Arias. Ariana, Ariana. Olha só, morecos e morecas, aqui veio uma energia de melhoria, tá? Aqui veio você aliviando mais o coração, parece que tá sendo tirada aí uma preocupação maior das suas costas, alguém tomando uma atitude boa com você, a espiritualidade tomando posição aí pra tá te ajudando, pra tá te auxiliando em algo, pode ser que você se livre de algumas preocupações. Vamos lá? Aqui veio uma energia, né, de novidade chegando, podendo com que você já pense em realizar os seus sonhos. Qual o teu sonho hoje? Um sonho, né, que na tua mente, de repente, não vai levar muito tempo. Ou mesmo, né, que levasse muito tempo, e se você tá focado, né, começa a colocar os teus sonhos aí, né, em movimentação. Aqui me fala também de uma novidade referente a uma notícia de alguém distante. Lembrando a você, se inscreve no canal agora pra participar do nosso sorteio de consultas gratuitas e trabalhos espirituais, que a gente vai estar realizando aí em breve, quando atingirmos 300 mil, tá? Só pra inscrito, o sorteio. E, no final do vídeo, tem mensagem pra você. Ó, exatamente, ó, notícia de alguém que tava afastada de você. Agora, olha só, tem uma pessoa que você vai ter que tirar da tua vida definitivamente. Se a pessoa já te trouxe problemas uma vez, duas vezes, e você insiste em ter ainda comunicação com essa pessoa. No final do vídeo, tem mensagem pra você, tá? Então, vamos ver o que o seu Zé tem pra falar sobre isso aqui. Salve, seu Zé! Então, é como se alguém estivesse brincando com você, usando de estratégia, né, usando de manipulação com você. É a corda, né? Nem tudo que é luz é ouro. Assim diz o seu Zé. Um beijinho pra vocês de Ares, viu? Deus abençoe. Vamos lá, meus amores de touro. Taurino, taurina. Olha só. De uma vez por todas, é hora de você deixar o que não te eleva, o que não te impulsiona, o que só te puxa pra trás. Hora de vez de você deixar essas energias, tanto de pessoas, né, quanto de sentimentos pra trás, tá? A tua intuição aqui vai levar com que você chegue a uma conclusão. A carta da bênção, ela veio. A partir do momento que você mudar a tua postura com relação a algumas pessoas ou a alguma situação, as coisas pra você vai melhorar muito. Às vezes, você tem um convívio com uma pessoa tão tóxica, com energia tão pesada, que a tua vida acaba travando, você acaba pagando um preço. Aproveita e se inscreve agora no canal. O sorteio de consultas e trabalhos espirituais gratuitos só serão para os inscritos. Vejam que você esteja chegando agora, tá? Então se inscreve. No final do vídeo tem mensagem pra você, viu? Taurino, Taurino. Olha só. Aqui, algum relacionamento aí que tinha passado, né, de repente por uma afliçãozinha, coisa boba, mas que você sabe que a pessoa amada, ela é muito carinhosa com você, né, ela te trata muito bem, tem sentimentos. A visão aqui é que vocês se estabilizem, tá? Que o relacionamento de vocês voltem pra um lugar, se encaixem novamente, né? Porque de repente pode ter dado uma diferenciada aí, a pessoa pode ter ficado meio chateada, fora do trilho aí com você, ou você com a pessoa, mas as coisas voltando é normal. Isso é pra um grupo, viu? Aqui fala que uma oportunidade pra você sair de uma dificuldade tá aparecendo aqui. É uma oportunidade, uma nova oportunidade pra você sair numa situação que estava realmente desgastando. E aqui é como se a luz do fim do túnel aparecesse e você pudesse seguir e sair do labirinto. Bacana, muito bacana mesmo. No final do vídeo tem mensagem pra você, Taurino, Taurina. Salve o seu Zé, salve a malandragem, veio com a carta da palavra. Ó, a tua comunicação, ela vai te dar as regras hoje pra você. Cuidado com as expressões, cuidado com as palavras, da maneira de se expressar, tá? Sua palavra hoje terá grande peso, terá grande poder. Então, cuidado ao se expressar, porque de repente você pode, até numa mensagem de WhatsApp, falar de uma forma a pessoa entender de outra. Seja bem claro naquilo que você quer passar, no recado que você quer passar, pra pessoa não te entender mal, tá? Um beijinho pra vocês de touro. Deus abençoe. Gêmeos. Geminiano, geminiana. Então, né? Ó, engraçado que essa segunda-feira você pode acordar de mau humor, estar de mau humor durante o dia, e aí você acabar afastando pessoas de você, tá? Por conta do seu mau humor, de repente num tom mais agressivo. E aqui tá pedindo pra você ter cuidado com isso, que só quem vai perder é você. Só que aqui se dá uma energia que tá chegando pra você. Então, é como se fosse uma explicação pelo teu comportamento. Então, você já se atente a isso. Opa, peraí. Não vou dar mole pro azar, não. Se tem uma energia chegando, que vai fazer com que eu trate as pessoas de qualquer maneira, e as pessoas se afastarem de mim, eu vou me cuidar. Vou tentar tratar isso. Já vou levantar como? Vou levantar rezando, orando, né? Não vou levantar como um pedaço de pau. Lembrando a vocês que quer participar do sorteio de consultas gratuitas, de trabalhos espirituais aqui no canal, você tem que ser inscrito. Não tem como ser de outra forma. Ou você se inscreve ou fica fora do sorteio, tá? E, no final do vídeo, tem mensagem pra você. Exatamente. É uma energia chegando. E essa energia vai causar tumulto. Pode ser no teu amoroso, pode ser no seu trabalho. Tem uma energia densa, gente. Densa. Se aproximando de você. E se você dá brecha, vai ficar. Essa energia, ela pode ter sido enviada por alguém que não gosta de você. Que tá com a mente em você. Tipo, tomara que você se lasque. Tomara que você se ferre. E essa energia pode estar criando um peso, é igual nuvem. Carregando, carregando de água, de água. E quando chegar em cima da sua cabeça, despeja aí, né? 200 litros d'água. Aqui, é isso que eu tô falando, ó. Uma discussão com alguém. Só que você vai estar errado. Na discussão. Então, é um dia que se eu fosse você, eu ficava mais quieta na sua, né? Mesmo com pessoas que você convive. Fosse mais devagar aí. Lembra? Lembra do que a Azuri tá falando? Pra depois você falar, poxa, Azuri, você me avisou, mas na hora eu não lembrei. Porque o pessoal fala isso comigo aqui. Azuri, você avisou assim, mas na hora eu esqueci. Então, se inscreve no canal agora, tá? Pra participar do sorteio, tá bom? Salve o seu Zé, salve a malandragem. Justiça. Gente, olha só. A justiça é uma via de mão dupla também. Se você fez, você paga. Se fizeram com você, não vão sair do restaurante sem pagar a conta. Mas aqui tem uma energia de justiça. E, graças a Deus, essa é o favor. Tá? Algo vindo à tona que vai demonstrar aí a sua inocência, ou a sua idoneidade, ou a espiritualidade cobrando de alguém que te prejudicou. Tá bom? Então tá. Meus amores de gêmeos, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Câncer. Cânceriano, cânceriana. Olha só. No amor, você pode descobrir que a pessoa amada pode receber uma mensagem de outra. Ou você descobrir alguma coisa relacionada à pessoa que você está. Como se essa pessoa estivesse recebendo a comunicação de outra pessoa. E o tempo pode fechar, tá? Infelizmente. De repente você nem desconfiava. Ou de repente você já desconfiava. Isso aí não seria surpresa. Aproveitando o câncer, para se inscrever no canal, para participar do sorteio. O sorteio é para os inscritos do canal, que vai estar valendo consultas gratuitas de trabalho espirituais. Se você não for inscrito, você está fora do sorteio, literalmente falando. E no final do vídeo, câncer, tem um recado para você. Aproveita, porque é complementar. E aqui, ó. Decisões acertadas sendo tomadas. Você indo ao rumo certo. A carta do sol vem trazendo para você a oportunidade. Que poderá te alimentar no campo financeiro e profissional. Suas dúvidas serão dissipadas nesses campos financeiro e profissional. Parceria, alianças, tá? E aí, gente, vou retornar a dizer aqui, ó. Infelizmente, você vai estar descobrindo uma comunicação extracurricular. Tá? Parece que você descobre coincidência. Não acho, não. Eu acho que a espiritualidade te mostrando que caminho estão as coisas. E eu estou vendo aqui, né? Pode haver discussões, como pode haver até uma separação. Por conta dessa descoberta aí, tá? Salve, seu Zé. Salve, malandragem. A saúde aqui gritou. Alguns de vocês estão no estresse, em excesso. O cabelo pode estar caindo. Por conta do estresse. Tá? E aí começa aí o estresse a refletir no teu corpo. Tá? No teu físico. Meus amores de câncer, um beijinho pra vocês. Leão. Oi, Leão. Tudo bem? Tudo tranquilo? A carta dos peixes trouxe aqui. Prosperidade no campo amoroso. Quando fala de prosperidade no campo amoroso, pede pra você evitar fazer postagens suas com a pessoa amada ou referente à tua vida amorosa. Porque tem alguém aí doido pra uma oportunidade, né? Pra poder acabar com a tua alegria, tá? No trabalho também, cuidado. Cuidado com alguém querendo levar fama por um trabalho teu. Já falando aí, avisando que só participa do sorteio aqui no canal. Só assim, se for inscrito no canal. O sorteio é para os inscritos do meu canal. Então, se você assiste o meu canal e não se inscreveu, saiba você que não irá participar. Mas se você se inscrever agora, você vai participar sim. E no final desse vídeo tem mensagem pra você, tá? Aqui me fala aí, ó. Dinheiro chegando? Realmente. Mas você vai descobrir alguma coisa relacionada a essa cobrinha que eu vi aqui, tá? Tanto no profissional, quanto no amoroso. Quando eu falei pra você evitar postagens. Porque eu sei do que eu tô falando, tá? Novo amor aí iniciando, tá? Com relacionamento novinho em folha aí. A tendência é a situação evoluir. A situação aí, né? Deslanchar. Bom. Salve o seu Zé, salve a malambragem. Trouxe aqui, carta da esquina, ó. Esse negócio você... Eu tô falando pra você, primeiro. Escuta. Pra você que fica com uma hoje, uma hoje, outra amanhã. Isso vai dar ruim pra você. Eu tô logo avisando e é na parte da saúde, tá? Ah, mas eu me... Eu me preservo. Eu uso... Né? Eu uso segurança. Para. Eu não tô falando só disso, não. Eu tô falando até das energias que estão te acompanhando. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Nem que eu sou as escolhas. Mas no momento que chegar a conta pra você pagar, eu reclamo da espiritualidade que Deus não existe, tá? Infelizmente. Você faz o seu vídeo que você quiser. Mas aqui é porque eu tô falando, porque tem energias já que estão te acompanhando. Isso pode te prejudicar muitíssimo, viu? E outra coisa aqui. Cuidado de lugares onde você anda frequentando. Eu tô vendo um lugar aqui perigosíssimo. com a energia muito intensa. Um lugar realmente perigoso, frequentado por não tão boas pessoas. No final do vídeo tem recado pra vocês. Um beijinho pra vocês. Viu, canceriano, canceriana? Leão, perdão. Leãozinho. Vamos lá agora para... Virgem. Virginiana, virginiana. É, algumas preocupações podem iniciar aí. Vocês podem iniciar o dia de vocês aí com algumas preocupações, esperando novidade, aí a novidade não chega, esperando notícia, a notícia não chega. Isso pode tirar vocês aí do prumo, viu, virgem? Posso falar um negócio? Se a notícia, se a resposta não chegar hoje, ou seja, ela chega amanhã. Mas aqui tá falando que ela chega. Mesmo que ela não chegue extremamente com exatidão na segunda, ela chega na terça. Tranquiliza. Só não pode passar o dia assim, né? E já aproveita e se inscreve no canal. Sorteio de consultas gratuitas e trabalhos espirituais é para os meus inscritos. Se você não for inscrito, você não vai participar. Olha, aqui tem uma energia aqui do mensageiro. Vitória após dificuldades e aqui fala de um aprendizado. podendo acontecer algo que aí você vai de uma vez por todas aprender a não cometer o mesmo erro ou não ter a mesma atitude, tá? Você consegue transpor as dificuldades, mas é como se algo estivesse acontecendo ou algo viesse ao seu conhecimento e você falasse assim, ah, com essa eu aprendi, nunca mais vou fazer dessa forma. Aqui por interferência de pessoas muito perto de você. Aqui tá mostrando, ó, alguns são mães de alguma forma interferindo de uma forma não muito positiva na sua vida. Aqui pode ser aí até os próprios companheiros roubando a tua estima. E eu vejo você aí, né, tendo que rever essa situação atual. Se não tá te fazendo bem, para, pensa, começa a avaliar uma maneira de sair dessa situação que ninguém merece. Salve, seu Zé, salve a maladragem. Gente, por que que eu falei isso? Por exemplo, existem mães e mães. Ali veio a palavra mãe pra mim. Tem mãe que sabe ser mãe. Agora tem mãe. Eu sei do que eu tô falando. Então, aqui eu tô vendo como se fosse uma influência muito forte na vida de vocês. De repente, por isso que deu a progenitora, de repente você é adotiva, adotiva, assim como eu. Então, aqui fala de uma energia forte de mãe. A mãe, ao invés de ajudar, tá atrapalhando. Energia interessante essa, hein? Mas isso também pode ser da esposa, né? Da sua esposa, da sua companheira, enfim. Alguma coisa forte relacionada a uma figura feminina e que tem essa energia de mãe. Não entendi. Pode ser desencarno também, tá? Pode ser que a mãe tenha desencarnado e você ainda não conseguiu lidar com essa perda e essa energia esteja te atrapalhando. Pronto. Nossa. Um beijinho pra vocês de virgem. Deus abençoe. No final do vídeo, tem mensagem pra você. Libra. Libriano, Libriana. Ó, aqui a carta do sol veio, trazendo esperanças renovadas, você ultrapassando um problema, uma dificuldade. O dia começando muito bem aí, você começando muito bem essa segunda-feira. Tá? De repente aí a pessoa que você quer muito que esteja do seu lado pode estar se manifestando com a mensagem, com a comunicação. Lembrando a você, Libriano, Libriana, que vai participar dos sorteios dos inscritos aqui no canal, caiu um lenço. Dos inscritos aqui no canal, você precisa ser o inscrito. Porque o sorteio já diz. Sorteio para os inscritos do canal. Quando atingirmos 300 mil. Se você tem dúvida se é inscrito ou não, vai dar uma olhada no sino, tá? Porque só vai ser para os inscritos. Que merecem aqui. E outra coisa, no final do vídeo tem recado para vocês. Aqui fala de uma mensagem, né? O dia de vocês começa muito positivamente. Fala que o período difícil, se você usa de perseverança, você consegue transmutar realizações de desejo, uma porta de trabalho aberta e uma pessoa nova chegando na sua vida. Nossa, chegou até me dar uma gastura aqui. Salve o seu Zé, salve a malandragem e oi. Uma pessoa nova chegando na tua vida, acaba de confirmar e o seu Zé fala que realmente você vai estar num poder, meu filho e minha filha, que eu vou te contar, viu? Vocês estarão poderosos no dia de hoje. De repente, você está naquela energia de prosperidade, que tudo que você tocar vira ouro ou tudo que você tocar, você vai se solucionar. Beijinho para vocês. Escorpião. Escorpião, escorpião. Aqui vem uma energia de mudança do seu comportamento referente a uma pessoa. Você cansando de se doar muito. Você se doando, se doando e nada. E parece que para você também isso vai ser muito simples. Você cortar aí, de repente, uma ligação maior. É isso mesmo. Essa história da gente não receber nada, né? Já foi. A gente não tem o que fazer para receber nada em troca. Mas você está ali, né? Se esforçando para que a pessoa fique bem. E a pessoa está, né? Para você. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Então, para. Ih, chega. Bater palma para o maluco dançar. Lembrando a você que o sorteio, escorpião, para os inscritos do canal, só vai participar do sorteio de consultas gratuitas do trabalho espiritual se for inscrito no canal. Se não for, não participe e está tudo bem, tá? No final do vídeo tem mensagem para vocês. Encontros, boas conversas. Reconhecimento. Você sendo reconhecido por algo ou por um comportamento, ou até mesmo pela pessoa que você é. Escorpião aqui, sendo admirado. Notícias boas, bênçãos. Intuição vai estar aflorada, aflorada a pele. Cuidado com a boazinha aí no teu ouvido. Porque essa boazinha, ela pode estar certa, tá? E a energia de gravidez. Fortaleceu a gravidez. No final do vídeo tem mensagem para você. Escorpião, fica aí. Salve, seu Zé. Salve a malandragem. Veio aqui, minoria. Chega de ficar chorando miséria. Escorpião não é de ficar chorando miséria, gente. Escorpião não é de ficar contando derrota. Porque assim, você pode até estar numa situação difícil, mas se você ficar comentando, falando, lamentando, chorando, que eu não tenho dinheiro nem para... É desesperador, é. Mas você não pode ficar falando, sabe? Comentando. Porque o socorro vem. Porque a espiritualidade vai mandar. De repente uma pessoa é usada para te ajudar, sem você ter falado nada. Gente, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu estava passando na época da dificuldade, né? Há uns anos atrás. De estar passando por uma dificuldade e não falar nada e o socorro vim. E a pessoa nem saber o que levou ela a estar fazendo. Olha, eu senti um toque assim, assado. Na época, onde eu passei por muitas situações difíceis, hoje, graças a Deus, eu estou na glória. Vocês estão entendendo? Então, assim, não precisa de você falar. Sabe? Sabe? Então tá. Beijinho para vocês, escorpião. Sagita. Sagitariano, sagitariana. É aquela história. Você vai cobrar da pessoa, a pessoa não vai gostar. Aí vocês escutem. Porque você está observando. Você está vendo que isso não está legal. Você está vendo que essa pessoa está fazendo e não está legal. Ela está querendo te enganar, te envolver aí numa teia de aranha. Tá? Então não está legal. E aqui, provavelmente, vocês vão ter um probleminha. Ok? Por conta disso. Porque você já está observando a parte dessas pessoas. Outra coisa aqui, ó. Se inscreve no canal. O sorteio para os inscritos do canal. Se você não for inscrito, você não vai ter a oportunidade de participar do sorteio de consultas gratuitas e trabalhos no canal. A oportunidade que eu estou trazendo aí para vocês única, tá? No final do vídeo tem mensagem para vocês. Parte do dinheiro. Tem alguém que está com ambição em algo que você tem. Pode ser na tua casa ou até mesmo no seu emprego. Ou dentro do trabalho. Alguém ambicionando alguma coisa sua. Pode ser um marido, uma esposa? Pode. Mas aqui está falando que é como se alguém te quisesse estar no seu lugar. Então, é mais ou menos nessa energia que eu estou falando. Corte, afastamento, rompimento. Tem? Tem. Energia para vocês, Sagitário, veio pesadinha. Nós vamos transmutar. Sabe transmutar? Sabe? Pega um copo de água, coloca na tua mão direita. Começa a visualizar só coisas boas que você quer estar vivenciando. Quando mentaliza, quando fizer sentido, quando você vê que está fazendo sentido na tua mente, você toma um copo d'água. Transmutou. Salve, seu Zé. Salve a malandragem. Pode ser lhe oferecido aí uma oportunidade muito boa para você sair de um aperto financeiro. Só que está muito boa, né? Avalie muito bem essa proposta. Essa pessoa pode estar mentindo para você. Então, avalie muito bem. Um beijinho para vocês de Sagitário, viu? Deus abençoe. Caprica. Capricorniano, Capricorniana. Capricorniano. E é assim que a gente leva a vida. Olha só, Capricorniano, Capricorniana. Aqui fala de uma oportunidade relacionada a trabalho, uma empresa. Ou lugar que você queria trabalhar. Uma oportunidade, um lugar que você queria muito. Ou uma convocação, mesmo que você já esteja em outro trabalho. Aqui me fala de algo que você quer muito relacionado a trabalho, que pode estar dando aí uma embalada nessa quinta-feira. parte amorosa, seja mais parceira e parceira do seu companheiro, da sua companheira, tá? Seja mais parceiro, de repente, é um momento que palavras, que o momento só de vocês vai fazer toda a diferença. Lembrando a vocês, o sorteio do nosso canal só será para os inscritos do canal. O sorteio vai ser baseado só para os inscritos. Se você não for inscrito, você não participa do sorteio. Ok? Então se inscreve agora. Sorteio de consultas e trabalhos. No final do vídeo tem uma mensagem para você, viu, Sajeta? Olha só. Uma pessoa está com raiva de você por causa do teu comportamento ou por causa de algo que alguém disse a essa pessoa. E essa pessoa está tomando ojeriza de você. Só que essa pessoa, ela já está pensando em se vingar. E se vingar em energia de feitiço de magia, tá? Então já estou falando. E aqui, ó, veio, veio a carta da cobra. Pode ter mentira nessa história e a pessoa está acreditando o que você fez. E está com raiva de forma até gratuita. De você não ter culpa e a pessoa está com raiva. Porque inventaram uma coisa para ela. E aqui está, ó. Tem uma cobrinha nessa história aí em oculto, né, meu filho, minha filha. Tá? Desgaste, cansaço extremo, desânimo. Tem que ter um respaldo espiritual. Ó, alguns de vocês vão ter que passar por limpeza espiritual fundamentada, urgente. Já estou avisando por quê? Porque eu vi aqui que isso pode piorar um pouquinho. Salve o seu Zé, salve a malandragem. Navalha, ó. Corte. E aí começam a acontecer as coisas, né? A pessoa começa, o relacionamento vai para a casa do caixa prego, o trabalho vai para a casa do caramba. Porque as energias estão ali, ó. Eu estou avisando. Aí vem a carta do corte. Com essas perdas. O carro quebra, a geladeira queima, a máquina de lavar para de funcionar. E aí? Eu estou falando que está potencializando energias aí, ó. Que estão chegando para ficar. E aí você, depois, vai ficar sem até uma visão para reconhecer o que está acontecendo devido a essas energias pesadas. Qualquer coisa, marca uma consulta aí para mim, comigo, tá? Para a gente estar vendo isso. Um beijinho para vocês, Capricórnio. Aquário. Aquariana, Aquariana. Aquariana, Aquariana. Gostei. Algum veio aqui abrindo caminhos, trazendo oportunidades. Oportunidades a vocês aí de trabalho, tá? De um espaço aí para você que está realmente, né? Precisando do trabalho. A oportunidade é agora, tá? Algumas oportunidades, pelo menos aí três questões de trabalho sendo abertas aqui, tá? Tomara que você seja aí, né? Essa pessoa. Tomara que você seja. O financeiro também, eu estou vendo vocês, assim, tomando a decisão de gastar menos, mais comedido, mais comedido aí. A carta da intuição veio. Você pode pensar em alguém e a mensagem dessa pessoa chegar. Gravidez também. Então aproveita e se inscreve no canal. O sorteio é para os inscritos no canal. Se você assiste o meu canal todo dia e não é inscrito, então realmente você não vai participar do sorteio. Mas ainda tem oportunidade, tá? Se inscreve agora no nosso canal. No final do vídeo. Tem mensagem para você. E o sorteio é de consultas gratuitas e trabalhos espirituais, viu? Ó, vejo bênçãos para você. Melhoria no relacionamento. Você pensar na possibilidade, da oportunidade para uma pessoa nova. De repente você já está conversando com essa pessoa. E pode dar muito certo, tá? Salve, seu Zé. Salve a malandragem. Joia. Um achado. Realmente. Pode dar muito certo aí. Encontrar uma pessoa que se identifica muito com você. E pode dar muito certo. Tá bom? Gostei dessa energia. E mesmo que não seja uma pessoa, uma oportunidade. Que vai encaixar direitinho aí pra você. Você vai gostar bastante. Um beijinho pra vocês. Amores de peixes. Meu peixinho querido. Ô, meu Deus. Peixinho, ó. Eu vejo aqui, ó. Encontros. Conversas agradáveis. Paquera. No trabalho, um clima ameno. Um clima mais tranquilo. No amor aí, promete. Encontro bacana. Encontro legal. Tá muito favorável pra encontros. Aí é segunda-feira. Então, comunicação. Lembrando a vocês que o sorteio de consultas espirituais e trabalhos espirituais aqui no canal, quando fizermos 300 mil, é só para os inscritos. Se você não for inscrito, você tá fora do sorteio. Mas ainda dá tempo, só se você se inscrever agora, tá? E no final do vídeo tá a mensagem pra você. Não vai embora não. Reconciliação também veio. Você tomando... Alguém vai tomar uma decisão com relação a essa história. E pelo jeito da reconciliação, sim. Me dá as pazes pra quem tá brigado. Vocês vão aí se ajustar. Vão ficar bonitinho, bonitinha. Porque ter sentimento. E a coisa vai rolar. Energia boa de vocês aí. Novidade, notícia boa durante o período do dia. Até noite. Salve, seus. Salve, a malandragem. A fé. Algum veio aqui quebrando obstáculos. Derrubando obstáculos. Tirando obstáculos. Limpando seu caminho. Oportunidade, um trabalho. Algum guerreando a tua guerra. Muito bom. Muito bom mesmo. Meus amores de peixe, ó. Um beijinho pra vocês. E vem comigo que tem mensagem agora. Vamos lá, meu povo? Vamos escolher a energia aí. O recado espiritual pra você. Pode escolher mais de uma energia, Azuri? Pode. Você vai pausar o vídeo. Vai pedir uma orientação. Ou de forma aleatória. Deixa a espiritualidade falar. Só escolha a energia, tá bom? Energia amarela. 1. Energia verde. 2. Energia 3. Energia azul. Vamos lá? Você que escolheu a energia amarela. Pausou o vídeo? Esperando você escolher. Energia amarela. Energia de número 1. 5 de fogo. Objetivos contraditórios. Detalhes incômodos. Conflito com outros. Ó, gente. Dá uma aguentada aí. Porque uma hora você quer uma coisa. Outra hora você quer outra coisa. Você não sabe o que você fala. Você não sabe o que você pensa. Objetivos contraditórios. Você vai chegar a um lugar nenhum. Se defina. O que você quer realmente pra você? E por que arrumar problema com os outros? Se autoavaliar. De repente é você que tá precisando de um tempo pra você. Do que ficar questionando por que fulano tá fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, é igual opinião. Cada um tem a sua. E aqui eu tô vendo vocês podendo, correndo risco de enfrentar conflitos com outras pessoas aí. Porque você não tá bem. Simplesmente assim. Porque você precisa se resolver. Energia verde. Energia dois. Seis de água. Memórias da sua história ou infância. Questões relacionadas a crianças. Romantizando o passado. Olha só. Você vai ficar meio saudosista aí. Vai fazer visitinhas ao passado. E aí esse é o perigo. Você se machucar. Você viajar no tempo. E lá no passado. Porque a ferida. Se tem. Tá cicatrizada. Mas nessa viagem de volta. Você pode, né? Desbarrar nessa feridinha aí. Nessa cicatriz aí. Perdão. E a ferida pode voltar. Então assim. Eu tô vendo vocês melancólicos. Tô vendo vocês lembrando histórias. Hoje eu já lembrei histórias de infância. E tem coisas que realmente a gente lembra. Por lembrar. Mas tem coisas que nos causam sofrimento. E pode dar ruim, tá? E como se você estivesse romantizando o passado. Ah, porque naquela época era bom. Mas de repente lá no passado. Você teve uma pessoa na tua vida. Que judiou tanto de você. Era bom ou onde? E hoje? Tá bom pra você? Avalia isso. Energia azul. Dez de fogo. Muito trabalho. Aceite a ajuda das outras pessoas. Seja humilde. Vida desequilibrada. Olha, gente. Vamos colocar aí. Vamos colocar aí as coisas no lugar. Preocupações de saúde relacionadas ao estresse. Você anda muito estressado. Tá desequilibrado. Tá dormindo. Como é que tá o seu horário de dormir? O horário de acordar? O horário pra comer? Gente, você tem que se organizar até por questões de saúde. Porque aqui tá falando do estresse. Teve um signo aí que falou de queda de cabelo. Não lembro qual foi. Mas falou de queda de cabelo. Devido a estresse. Tua vida tá meio desequilibrada. Tá sem tempo pras pessoas. Tá sem tempo pra você. Então é a hora de você... Coloca meta. Coloca horário. Coloca organização. Coloca regra. Tem hora que a gente precisa nos impormos de regras. Porque daqui a pouco você tá doente. E até nos pensamentos. São tantos pensamentos que passam por essa cabecinha que são a misericórdia. Coloca a regra de não pensar naquilo que te faz mal. Um beijinho pra vocês, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.